Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de João Gomes Mais precisamente sobre o seu mais novo álbum Que foi lançado no último dia 15 de maio Esse novo trabalho do cantor é intitulado Como digo ou não digo O nome do álbum que leva aí Nome também de sua nova música de trabalho Algumas pessoas vêm falando que esse álbum É melhor que o primeiro, vocês concordam também? Eu tenho minha opinião formada E eu vou falar pra vocês no final deste vídeo Mas deixe logo aqui nos comentários a sua opinião Cara, eu estou um pouco gripado Então minha dicção está horrível, velho Eu já não tenho uma das melhores dicções E o gripado fica pior ainda E como eu falei pra vocês, João Gomes lançou esse álbum aí Algumas pessoas vêm gostando bastante Outras pessoas não gostaram tanto E eu também nesse vídeo vou mostrar pra vocês A importância de Maisa Na vida de João Gomes Mais precisamente nesse novo álbum Porque assim, ela teve uma importância gigantesca Em uma das músicas E eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês vão ver que esse álbum de João Gomes Teve uma reviravolta incrível, cara Pra vocês terem noção De como o marketing Hoje ele é super importante Na carreira de qualquer cantor E outra coisa que é bom a gente ressaltar Que João Gomes lançou 15 faixas No seu mais novo CD Tendo 9 músicas sendo regravação E 6 músicas inéditas Nesse vídeo nós vamos falar mais sobre as regravações Já que a metade dos CDs são regravações Com certeza tem muita coisa boa Pra nós debater nesse vídeo A primeira música que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês É a Faixa Terra Prometida Uma das músicas que eu gosto bastante Vale a pena ressaltar que essa música Já foi gravada há alguns tempos atrás Ou seja, ela não é uma música velha Mas também não é uma música tão nova Essa música foi lançada no mês de janeiro deste ano E a versão original dela é um trap Eu vou deixar um pouco dela aí na voz de João Gomes Pra me mostrar pra vocês Quem são os donos da versão original Pois é rapaziada A versão original dessa música É de Ourun, Zach Fox e Massim Como eu falei pra vocês Essa música, a versão original dela É no trap E eu gosto demais dela velho No trap E na voz de João Gomes Eu gostei muito mais ainda E uma das grandes curiosidades nessa música Que a mulher que parece falando com João Gomes ali É sua avó velho Eu achei muito interessante É essa música aí na voz do cantor E vocês gostaram dela? Deixe aqui embaixo nos comentários E a outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a faixa Pode Ficar Uma música também muito romântica Que bateu super certo na voz de João Gomes Veja Pois é rapaziada Essa música que também a versão dela é no trap Foi lançada no ano de 2020 Pelos cantores Kiais e L7 Non Pra vocês verem aí que João Gomes Buscou bastante inspiração aí Na música trap Algo também que está fazendo grande sucesso Nesse exato momento Mais pro lado do sul Acredito também que a galera do Nordeste Gosta bastante de trap né velho E a outra música que sem sombra de dúvidas Pra mim é uma das preferidas Nesse novo álbum de João Gomes É a música Se Essa Vida Fosse Um Filme Se Essa Vida Fosse Um Filme Essa música que foi lançada pela cantora Julia B No ano de 2020 Pra vocês terem noção do sucesso dessa música Até os dias de hoje Ela é bastante tocada na versão original No canal de Julia já consta aí Com mais de 50 milhões de visualizações E assim João Gomes acertou de cheio aí Na regravação dessa música Também na minha concepção E a outra música que João Gomes regravou Foi a faixa De Janeiro a Janeiro Uma música muito top também Que eu acompanhava em uma das novelas Que eu não estou lembrado agora Veja o trechinho dela Pois é rapaziada Vale a pena lembrar que De Janeiro a Janeiro Foi lançada no ano de 2009 Pela cantora Bruna Campos E Nando Reis Uma regravação também muito top Que eu gostei de ver aí Na voz de João Gomes Ao decorrer desse vídeo Vocês vão perceber Que as regravações de João Gomes Praticamente foram 100% românticas E a outra música Que sem sombra de dúvidas Pra mim é uma das melhores músicas De regravação de João Gomes Nesse novo álbum É a faixa Quebrou a cara Vale a pena ressaltar Se eu não me engano muito bem Agora essa música Foi lançada primeiramente Pelo cantor Cristiano Araújo No ano de 2014 Também outros cantores Regravaram Como por exemplo A banda Harmonia do Samba Da Bahia Mas na minha concepção Essa música A melhor versão dela É na voz de Silvano Salles Ele que fez um sucesso gigantesco Em todo o Nordeste Cantando essa música Eu vou deixar um trechinho dela Pra vocês darem uma observada E a outra faixa E a outra faixa Que João Gomes Também regravou É a música Minha Dora Essa música Que foi lançada No ano de 2009 Pela cantora Pitch Uma música Também muito top Porém Essa música Pra mim Eu não curti muito ela Mas eu vou deixar Um trechinho dela Pra vocês darem uma observada E a outra música Também que ele regravou Foi a música Só você e eu Da cantora Vanessa da Mata O ano de lançamento Dessa música Foi de 2019 E outra coisa Que eu gostaria De ressaltar Aqui pra vocês Antes de eu prosseguir Falando sobre as regravações É que todas essas músicas Foram todas escolhidas Por João Gomes Então assim Ele tem um gosto Muito top Nessa questão de repertório Ele busca inspiração Não só na música Nordertina Ali dentro do forró Dentro da vaquejada Mas também inspiração Em outros estilos musicais Como você sabe Pitch ali Ela canta Canta rock Aí você pega Ele regravou Música de L7 Non Que é trap Então assim Eu acho isso muito interessante E dá pra ver Como ele diversificou Bastante aí Na questão do repertório E a outra música Que João Gomes regravou Foi a faixa Dentro de mim Se eu não me engano Bem de agora Essa música É da banda Desejo de menina Gravada aí No ano de 2015 Eu vou deixar um trechinho Dela aqui pra vocês Eu morro de saudade De você De você E a outra música E a outra música também Que João Gomes regravou Foi a faixa Te Amar É bom demais Uma das músicas aí Que pra mim A concepção aí Foi onde ele pegou Foi nessa faixa Mas mesmo assim Não tem como você escolher 15 músicas Todas elas fazendo sucesso E como eu falei pra vocês A grande curiosidade Desse novo álbum De João Gomes Foi a sacada Do marketing dele Com o Maísa Cara Como vocês sabem Desde sempre Ele fica falando Ah sou apaixonado Por Maísa É namorar com o Maísa E tudo mais E isso a internet gosta Né cara De estar nesse negócio Um posta uma coisa Ali um site Posta outra aqui E como eu falei A música de trabalho De João Gomes Era a faixa Digo ou não digo Porém Alguns dias atrás Ele foi lá E lançou um vídeo Nas suas redes sociais Mais precisamente Lá no seu Instagram É cantando a música Dengo Com a foto de Maísa Estampada na camisa E de imediato Essa música Subiu diversas posições E hoje Ela está no top 10 Das músicas mais tocadas Do Brasil Lá no Spotify Nesse exato momento Ou seja A música Digo ou não digo É foi uma música Que tá tocando bem Porém a música Dengo Passou ela E hoje Praticamente A música Dengo É a música De trabalho De João Gomes Como vocês podem ver O Marques Ele é super importante Hoje Na carreira De todo O artista E a música Digo ou não digo É uma música Super top Eu acredito que a música Digo ou não digo Chega até a ser melhor Que a música Dengo Mas quem escolhe É aquilo que eu sempre falo É o público Mas na minha concepção Esse CD de João Gomes Tá super top Eu acho que não saiu melhor Que o primeiro O primeiro é um CD Indiscutível É um álbum Que até os dias atuais É bastante tocado Então assim O CD é bom É sim Tá pegando um milhão De visualizações Inclusive Ele foi o CD Mais ouvido do mês Lá no aplicativo Do sua música Então assim É um CD Que tá encaminhando Muito bem Talvez pra ele crescer Mais ainda Pegar aquele boom É só na questão É só na questão De lançar um projeto Audiovisual Que nem João Gomes Fez aí No primeiro álbum Mas pra mim É um CD muito top Mas não melhor Que o primeiro Essa é a minha opinião E na sua concepção Você que já ouviu Esse álbum de João Gomes O que é que vocês acharam Vocês acharam bom Acharam ruim Qual a sua opinião Deixa aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Falamos sobre o novo álbum De João Gomes Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal E ativar o sininho De notificações Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto